Deputado Haroldo Oliveira, minuto. Obrigado, presidente. Eu quero registrar nesse momento o fato da reclamação que eu fiz sobre as listas que estão colocadas. É muito importante que os parlamentares, quando vêm para se dirigir à presidência, aos colegas e à nação, não estejam exigindo por favor da mesa, porque nós temos uma ordem de inscrição. Eu vou voltar a insistir que houve inscrição para esta sessão extraordinária que abriu exatamente... Me permite, deputado Haroldo Oliveira, isso é assunto superado. Eu sei que é superado, mas... Ganhe o seu tempo falando sobre o registro. No meu coração não está superado, porque eu quero realçar que vossa excelência tem muito cuidado com isso. Isso está sempre aí. Além do mais, é meu amigo, querido meu irmão. Nós temos uma vida inteira juntos aqui. Nós sabemos, não podemos ficar com esse tipo de confronto. Estou falando aqui só regimentalmente e funcionalmente. Inabalável. Terminei. Muito obrigado. É inabalável a nossa amizade. E se, em algum momento, eu usei de palavra mais veemente, é porque eu sou realmente veemente. Mas nunca, nunca faria qualquer coisa que fosse para agredir o meu amigo que está presidindo esta casa e que o faz com tanta competência desde o começo desta sessão legislativa. Muito obrigado, presidente. Obrigado.